Olha o Wellington, gol da vitória! O Wellington aumenta a contagem para o rubro negro baiano. 42 minutos do primeiro tempo. O chute foi de fora da área, mas a bola veio com muito efeito. Agora, arrivano due gol nell'arco di 120 secondi. Questo per il Brasile, lo firma Wellington. Primo gol per lui in questo mondiale. Rivediamo l'azione. Ottimo il tacco di Iade Milsson e poi la discesa, il cross al centro. Davvero facile la vita per Wellington. Iade Milsson, capello alzato per Lucas Piazon. Passa abertura para o Wellington. Tem espaço o Wellington, dominou, entrou na área, fez a fita, puxou para o pé esquerdo, bateu para a defesa do Igor. Boa chegada do Vitória na tentativa do primeiro gol, na conclusão do Wellington. E o Wellington tentou jogar no canto do goleiro. Driblou muito bem o zagueiro do Grêmio. Tentou colocar no canto do goleiro e o Igor tirou com os pés. Passa aqui do lado esquerdo. O Wellington. O passe por dentro. A chegada do Vitória é boa. Flávio botou na frente e foi para o chão. A garotada fazendo bonito. O Wellington chutou de longe. Beleza, Wellington. Fute com curva, o goleirão caiu, mas não deu para pegar. 1 a 0 para o Vitória. Depois o Wellington foi lá comemorar, extravasar. Acabou, hein? Se livrou e saiu jogando. Olha como ele corre já para o meio campo. Flávio, e lá para o ataque, ó. Já disparou. Jogada pela esquerda. Vem o cruzamento na área. Era para o Léo. Desviou de cabeça o Wellington. Colocou para fora. Parecia que ia para o Léo. O Wellington apareceu no meio do caminho. Desvio foi bom. Mas podia ter sido um pouquinho melhor, né, Alexandre Oliveira? É, mas o Vitória... Primeira. Ganhou na segunda. Levantou o torcedor. Vem o Vitória. Toque à frente. Pode pintar o Wellington. Dominou. Puxou perna direita. Bateu o Jackson. Tem sobra ainda com ele. Afasta a zaga do... É, porque eu sei que é um centroavante, mas tem que trabalhar um pouco mais com o pivô para segurar essa bola, para dar tempo para a equipe. Será que vai dar certo agora? Vai ele. Levantou dessa vez. Surpreendeu o Maracás. Jackson! Aí o Wellington correu para a bola. Pé direito. Olha o rebote. A chance do Vitória. Gol do Vitória! Na cobrança de falta, o goleiro Jackson solto. Deu rebote. E o Vitória empata logo no início do primeiro tempo. Chegou ali o Nixon. Na verdade o Borges. Que também correu junto para a bola. Mas o Léo foi mais rápido. E empata a partida logo no início. Do segundo tempo. A vibração. Levantamento para a área. Tirou o Eduardo. Euler de cabeça. Sobra mais uma vez do Vitória. Aí o Wellington bateu de pé direito. Teve desvio. E ficou olhando para tirar com os olhos o Jackson. Ele ficou fora do lance. Olha o chute do Wellington. Teve desvio. E aí só olhou o Jackson. E torceu para a sorte dele. A bola foi para fora. Vai aparecendo um pouco mais o Wellington nesse segundo tempo. A bola desviou ali no Eduardo. E deu uma bronca para o time do vestido. Vai por lá. Olha o Vitória. Pitou o que tudo rolou. Soltou a marreta. E agora a primeira e o segundo lance. Gol! E agora a primeira e a primeira e a segunda 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 e Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí